E uma operação conjunta entre polícias civis de Minas Gerais e da Bahia conseguiu prender um homem de 71 anos acusado de cometer o crime de homicídio ocorrido em Jacinto, no Vale do Jequitinhonha. O idoso era considerado foragido da justiça por mais de um ano e foi preso no município baiano de Itajimirim durante a Operação Paz, coordenada pelo Ministério da Justiça. O investigado foi levado para a cidade de Onápolis, no sul da Bahia e depois encaminhado para o presídio de Jacinto, aqui em Minas. Ele vai cumprir pena de 10 anos pelo assassinato, pelo crime de assassinato.